Eu sou um novo ator, interessante, quase couro, eu sou gigante Se treta não mexe, com o meu squad Quando eu te matei, falou valeu black Te causo estresse, sou raiz de espécie Nunca revelei, eu sou no cap Manda emoji pra mim em central, pena que no x1 cê passa mal Eu sou o black, não existe igual, diferenciado e cês paga pau O quezinho, a mansão de squad jogando sozinho O quezinho, é quem for recebe, furando inimigo Acho que esse cara quer virar malute O meu kit raro me chamou de bolt Paga de uma palha, ferra o root Filho de balcão, vira o meu toque true Acho que você tá meio engraçado Quando todo acaba é 444 T, é o riso, é o black, é o riso Se, 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 que, me, me Se inspiração, pega movimentação, Bobi ou tomou capão Se que sou teu pesadelo, nem adianta pô gelo Vai tomar só ruxadão Se inspiração, pega movimentação, Bobi ou tomou capão Se que sou teu pesadelo, nem adianta pô gelo Vai tomar só ruxadão As cara não curta o alofote, fujo dos flash e muita munição Levanta a A.S pro topo do game Vou ganhar lá, sou de tiração Essa daqui vou mandar pro Samuka, ele vai ficar sem reação Dá um salve no som amorim, só pra falar que os menino é me bom Arranqueada, cê vira meu token, sempre no auge, o maninta não forte A Amelie Quarta já não é de hoje, mais respeitado do que o Black Box Arranqueada, cê vira meu token, sempre no auge, o maninta não forte A Amelie Quarta já não é de hoje, mais respeitado do que o Black Box É o Black, sou rajada de AK-47, muito fraco mano, cê nem compete Vai tomar só bala no meio do cap, no X1 só uma bala de desert Fala, fala, joga tudo de internet, fica farpando mas eu sei que cê me segue Minha carreira tá em alta, não vem bater, sua carreira vai durar só até breve Fala, fala, joga tudo de internet, fica farpando mas eu sei que cê me segue